O goiadeiro jogou para o meio da área do Fábio Júnior, na defesa do Michel Alves. Opa, gol! 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 E que gol esquisito! O juiz deu, é gol! Veja de novo! Olha só, toquinho, a bola vem, olha só, levantou e deu um chute na bola! Olha isso! Te confesso que eu ainda não tinha visto uma dessa no futebol! Ô Michel!